Deus fez a luz, Deus fez a luz, Venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. Deus fez a luz, venha te destruir, exalto ao teu nome. A Tua é o Teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e santo E torre o sucesso, a Tua é o Teu pano E cura todos, pensadores, mundo e defesa Torre forte, amigo, em todo o tempo Mas de vocês, jovens, presentes, tem que ter de bem Alfa e ômega, é Senhor até o fim Canto, 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 é o Teu nome Canto, canto, canto é o Teu nome Canto, 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 canto é o Teu nome Canto, 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 canto é o Teu nome Canto, canto, canto é o Teu nome 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 Canto, canto é o Teu nome